Tem, deve ter meio centímetro mais que os outros pra falar que eu não sou pipoca. Falou? Falou. Agora, peraí, dá o seu ajoelho, ó. Vai, os dois. Caralho. Esse é um exorcismo, porra, é um chacoalhamento. É um exorcismo, cara. Caralho. Aí, eu tenho um exorcismo. Sai, sai, sai.